Sabe o que eu acho muito louco? Não, porra, não sei se é comparado com prostituição ou não, eu sou leigo, porque eu sei que muitos caras vão pensar, pô, o cara tá pagando, pedindo uma parada, já coloca isso como prostituição. Sim, sim. Eu não sei qual que é a definição. É muito comum essa pergunta, inclusive pode falar. O que eu queria chegar era assim, eu acho, mano, que daqui a pouco não vai existir mais prostituta, prostituta no lance de estar lá esperando o cara vir e pagar pra subir com ela. Porque cada vez mais as mulheres estão conseguindo fazer grana, se expondo menos. Pode ser. Eu tô vendo isso. Não, eu não estou falando assim, puta, eu tenho certeza que vai acabar. Eu tô falando que a hora que começarem a perceber, vai haver uma diminuição muito louca, velho. Porque eu falo, mano... Olha que tá, elas não percebem. As prostitutas, elas não percebem o que é bem. A quantidade de camodel, que é garota de programa... Ó, eu tenho quase 400 alunas em seis países. Eu sei da vidinha de todas elas. Um por cento não é prostituta. Porque a prostituta, ela não quer entrar pro kemming. Ela tem medo do kemming, porque a prostituta, ela tem muito medo do rosto. De expor, né? De expor o rosto. E a camodel, ela é exatamente... A camodel, ela é exatamente o contrário de uma prostituta. Ninguém encosta nela. Ninguém beija ela. Ninguém sente o cheiro dela. Ninguém entra nem a cem metros dela. E ela mostra o rosto e sorri bastante, conversa bastante. A garota de programa é exatamente o contrário. E ela não quer mostrar o rosto. E quando ela vê o kemming, ela acha que kemming e prostituição é quase a mesma coisa. Porque ela acha que é uma prostituição online. E que vai ser uma prostituição mostrando o rosto. Então, elas não querem ser camodels. Pouquíssimas meninas falam Meu, eu entendi a diferença, eu quero virar camodel. Camodel é o quê? 50% das minhas alunas são casadas e têm filhos. Ah, para, mano. 50%. Sério? Eu ia chegar nesse assunto do... Claro, a minha sócia, ela casada, tá em Nova Iorque agora com marido. Tem dois filhos. E é isso, casada com dois filhos. Cara, e tipo... Metade é casada. A maioria dos maridos sabem? 100%. Que? Não, o cara chega em casa... Tipo assim, nem toda aluna é que nem eu. A menina, tipo, muitas vezes faz show. Mas ele sabe que, tipo, ninguém tá encostando nela. O cara fala assim, da onde você é? A menina é de Goiânia, ela fala Blumenau. Sabe? Entendi. Você faz o quê? A menina faz medicina, a menina fala direito. Entendi. Mas é muito louco se chegar no... Eu entendo mesmo, deve ser... Pô, eu tô indo no mercado, é um cara que me assiste. Lógico que o risco não deve ser tão grande disso acontecer, né? Nunca aconteceu comigo. Sério, nunca te pararam na rua e... 21 anos. 21 anos. Nunca aconteceu. E você consegue escolher a área, tipo assim, que seus clientes... Por exemplo... Você pode bloquear, tipo assim... Eu tenho família aí em Piracicaba. Não quero que veja. Tipo, eu tenho família no Mato Grosso do Sul. Eu bloqueio, eles vão ter que sair de lá pra me ver. Eu conto aqui porque eu não tô nem aí, né? O pessoal te tirasse de cama da família dela. Puta, vou colocar aqui os... É a família toda, sabe? Meu pai, tá ligado? Tá ligado? E assim, eu trabalho de porta aberta. Então chega alguém na minha casa... Meu ex-mairo falava assim... Mano, chega em casa. Eu achei que ia ter, tipo, uma mulher de lingerie sexy na cama, fazendo isso e aquilo. Eu chego aqui, você tá mandando o cara ajoelhar no milho. O bolo tá pronto no forno. Cozinha. É mó... Não, não, não. Ah, não. Você tá falando que tá prendada. Achei que perdeu a hora. O bolo tá no forno, tá tocando Caetano Veloso. Ela tá com uma camisola até o pé, os gatos em volta. E ela tá mandando o maluco ajoelhar no milho, assim. Então, tipo, mano... Chega a ser doideira, mano. A cabeça de você parar pra pensar dos seres humanos, as paradas que gosta, tá ligado? Desse tipo de fetiche que você tá falando. Não tô falando que o cara é louco, não é isso. Como tem vários tipos diferentes de fetiche que são, Ana. Tem. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente que gosta de se furar. Gente que come merda, literalmente, assim. Que louco, meu Deus. Que louco.